Essa próxima canção fala um pouco da história de cada um aqui. Eu sei que de vocês também, ela fala de juventude. A sua compaixão é o que nos unirá. É bem provável que você reflita, que a nossa vida ainda está unida. Eu sei que eu era pouco, isso se parece, nosso amor padece. Você não entende nada, nada, nada. Na nossa vida ainda estão os nossos pais. Os nossos invejosos devem estar por lá. A nossa oração, Jesus na Santa Ceia, o lençol na mesa, que delicadeza. Os nossos camaradas estão se drogando ou se convendendo. Não lhes resta mais nada, nada, nada. Eu venho ver se não deixe tudo para trás. Além, que os nossos preconceitos não existem mais. Você vai me procurar, eu te direi sim. Você vai me procurar, eu te direi sim. Naquele aniversário me tornei um rei. Onde reinavam flores, alma e coração. E é esse coração que ainda não te esqueceu. Nosso amor é duvel. Feito infinito, um menino sorrindo. As luzes do painel ainda estão por lá. Mas não são o bastante para iluminar. E de trazer de volta aquele nosso tempo. Que amor havia, mas ninguém sabia. São Paulo, 29 de alguma coisa, carinhosamente. Ainda te amo, te chamo, reclamo. Meu bem, vê se não deixe tudo para trás. Além, que os nossos preconceitos não existem mais. Você vai me procurar, eu te direi sim. Você vai me procurar, eu te direi sim. Você vai me procurar, eu te direi sim. Opa, não vai ter elaик. Ou até o quê que você gosta do eu, Você vai me procurar se encararem e não vai ter que uit Pilgrame. Quando isso vai me assistir, eu convo. Eu me procura, mas euDS também passức Eu vou te dar na sua festa e teチャート E aí cometemos o problema? Você vai me procurar, acho que o queen, Obrigado.